Em Caçador, o suspeito de matar um motorista de ônibus a tiros no mês passado foi preso pela Polícia Civil. A Lara chega com os detalhes pra gente. Diga lá, Lara. Você deve relembrar que no dia 21 de março nós trouxemos o caso do motorista da Prefeitura de Lebon Regis que foi morto com cinco disparos de arma de fogo calibre .22 em frente à Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Uniarp, aqui em Caçador. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o delegado Adriano, pois o homem que cometeu esse crime foi preso ontem. Delegado, ele foi preso aqui em Caçador, foi preso em Lebon Regis. Onde que estava o autor destes disparos? Ele foi preso ontem à tarde. Na verdade, ele se apresentou que na delegacia foi negociada a sua apresentação, pois a equipe de investigação já estava em diligência, já tínhamos a informação do paradeiro dele, mas a advogada se antecipou e fez contato conosco e nós fizemos essa negociação. Ele se apresentou ontem aqui na delegacia, pois já tinham mandado de prisão preventiva contra ele e logo após a apresentação, na presença da sua advogada, ele prestou o seu interrogatório, ele confessou a prática do crime, explicou a motivação do crime. Segundo o suspeito, no dia dos fatos, ele teria descoberto que a sua companheira estava tendo uma relação extraconjugal com a vítima e movido então por violenta emoção, ele saiu de casa com essa arma de fogo, foi até a Uniarp e efetou os disparos contra a vítima. Logo em seguida, ele evadiu-se do local e demonstrou bastante arrependimento, vendo que ele tem três filhas também e agora ficará à disposição da justiça e responderá por esse processo, por esse crime preso. Então esta foi a informação a respeito do caso do motorista de Lebon Regis, que foi morto no fim do mês passado aqui em Caçador.